Olá meus amores, tudo bem com vocês? Eu estou ótima, graças a Deus, espero que você também do outro lado esteja super bem também com a graça do nosso papai do céu Se você ainda não me conhece, prazer, meu nome é Leila Matos, sou responsável pelo canal Vitrine do Crochê com Leila Matos Meus amores, chegamos ao último dia, né? Quem diria, 30 dias consecutivos de produção, não falhando nenhum dia com a graça do nosso bondoso Deus Muito obrigada, papai do céu foi muito bom comigo e me permitiu trazer essas 30 produções aí pra vocês aí do outro lado também Leila, o que você está falando? Cheguei agora no seu canal, caí de paraquedas aqui, o que aconteceu? O que você está falando? Meus amores, eu estou falando do meu propósito que foi de fazer 30 kits semaninhas do dia 1º de março até hoje dia 30 de março, confeccionando 7 paninhos por dia mesmo no sábado e mesmo no domingo confeccionei com a graça de papai do céu e hoje chegou, com a graça de Deus, o nosso último dia, ó olha só que cores lindas aí, bem bonitas combinando entre si que eu trouxe pra vocês esse último kit e esse biquinho que eu vim trazer hoje, hoje eu fiz os 7 tudo de um bico só, viu? e esses 7 biquinhos, esses 7 paninhos que eu trouxe hoje pra vocês, esse bico escolhido pra fechar o nosso mês foi um bico simples, eu acho que eu não trouxe ele ainda em nenhum pano durante esta minha saga aí nos 30 dias é um bico de duas carreirinhas apenas super fácil de fazer olha, maravilhoso é um biquinho que ele é múltiplo de 3 tá? acho que essa... trouxe poucos bicos que são múltiplos a maioria foi tudo carreira única e eu resolvi trazer esse bico e este bico é especial aí pra você que está aprendendo agora pra você que está iniciando agora na arte do crochê ou que está iniciando agora na arte de eu fazer pano de prato eu tenho recebido mensagens tanto aqui no Youtube quanto lá no meu directo no Instagram de meninas que tem se... como se diz, se inspirado aqui na minha produção e tem entrado pra este ramo de bicos de crochê em pano de prato tem entrado pra este ramo porque às vezes estão desempregadas às vezes estão um pouquinho desanimadas com o crochê querem trocar, faz só tapete, 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 tapete querem trocar agora um pouquinho do nicho tá? então tem várias histórias aí que eu fiquei muito feliz em saber que de alguma forma eu ajudei de algum jeitinho eu ajudei, né? e agora o maior ajudador de vocês é o nosso papai do céu esse biquinho que eu vou trazer hoje, meus amores é um bico super fácil, olha que lindo deixa eu mostrar aqui o amarelo pra vocês ó, muito bonito ele fica muito bonito no bico, tá? ele fica um biquinho bem charmoso bem cheinho, bem gostosinho de fazer e rapidinho você faz ele também, tá? pra quem trabalha com produção o importante é ter um bico que faça rápido não gaste muito seu tempo não seja muito difícil de fazer tá? anota essas dicas aí não seja difícil de fazer e que também a sua cliente goste também, tá? não seja aquele biquinho sem sal mas um bico bonito que a sua cliente do outro lado ela vai gostar muito desse bico e também vai ser muito bom pra você fazer também tá bom? agora, meus amores eu vou virar a câmera quero primeiro agradecer também a todos que tiveram comigo dentro dessa saga aí, tá? e aí você se você ainda não assistiu os outros vídeos eu te convido a pegar esses últimos 30 vídeos aí os últimos 29 porque o 30 é hoje, né? pegar os 29 vídeos e bora lá bora também assistir também ah, Leila eu quero comprar os seus paninhos você pode entrar em contato comigo pelo meu WhatsApp que está aí na tela ou pelo meu Instagram que está aí também na tela também entra lá e me chama no direct e eu também vendo esses kits separados tanto no Mercado Livre tanto na Shopee é só você clicar nos links que estão aí e bora lá Leila, eu quero comprar pra revenda pra revenda o que você vai fazer? você vai entrar em contato comigo pelo WhatsApp vai falar pra mim a quantidade de pano que você quer e vai falar também o seu CEP pra eu poder calcular tudo certinho pra você Leila, você não pode falar por aqui em atacado? não atacado eu não vou não escudando informação aqui pela plataforma atacado, informação só pelo meu WhatsApp beleza? combinado? ou pelo meu Instagram onde você for preferido preferir me chamar tá certo? aí você me chama eu vejo a quantidade que você quer e eu calculo o preço que eu consigo fazer pra você ok? então meus amores é... a outra coisa também tem muita menina também nessa saga aí desses últimos 30 dias aí é... que sempre pergunta pra mim Leila qual o valor que eu posso cobrar nos meus panos? é uma conta bem complicada eu tenho dois vídeos aqui no canal que eu vou deixar na descrição do vídeo um vídeo que eu escolhi um bico e fiz quantas quantos panos eu consegui fazer com um cone de linha que no caso foi a linha princesa eu acho foi a linha de seda e o bico que eu fiz através desse vídeo você pode ter também uma noção de quanto como você pode calcular o seu preço também e outro bico outro vídeo também que já faz acho que uns dois anos que eu fiz esse vídeo também que a quantidade de como calcular o valor do bico também tá bom? é um vídeo antigo mas que você pode trazer ele para os dias atuais tá? aí na descrição do vídeo é só você clicar nele e você assistir e tirar suas dúvidas porque eu não posso dar diretamente apesar que eu tenho dado o valor aqui para vocês algumas meninas tem perguntado sugerido algum sugestão de preço mas porque eu não posso dar esse valor um valor exato para você que está aí do outro lado porque eu tenho um jeito de trabalhar eu tenho uma experiência com trabalho no bico de pano então eu consigo fazer com agilidade eu consigo fazer as compras também tentar pesquisar o valor tudo isso demanda experiência então não é justo eu que já sei fazer crochê há muito tempo já e já tenho uma certa experiência cobrar o mesmo preço que você que está aprendendo agora não é justo nem para mais nem para menos não é justo então você tem que calcular o valor do seu trabalho também Leila eu demoro muito para fazer um paninho de prato então é justo você cobrar cinco reais num paninho de prato se você demora mais de um dia para fazer ou até mesmo um dia não é justo com você tá bom ah minhas concorrentes meus amores não se preocupe com concorrente nós temos um mercado bem extenso que dá para todo mundo tanto da menina que vende lá cinco reais aí você fala assim ah mas ela está dando você não sabe você não sabe a quantidade que ela compra você não sabe do valor que ela paga em cada paninho você não sabe da agilidade dela ah então eu consigo vender a cinco reais também não sei também da sua agilidade não sei como você as suas compras quanto que você pagou na sua linha no seu pano tudo isso você tem que calcular para poder dar o seu preço certo? claro que você vai fazer uma pesquisa de mercado que isso é bom fazer sempre fazer uma pesquisa de mercado entra lá no marketplace ou nessas plataformas de venda e pesquisa lá pano de prato com bico de crochê vê mais ou menos quanto que as pessoas estão vendendo se tem algum artesã próximo de você vê também quanto que ela está vendendo também e tira uma base não quer dizer que você tem que vender o preço exato dela não quer vender o que você também tem que vender a mais que ela ou a menos que ela você tem que colocar o seu preço a sentar calcular ter assim paciência e fazer o seu preço ah mas será que assim eu consigo vender? consegue sim consegue é fácil? não é fácil mas você consegue pode ter certeza disso tá bom? e não fica preocupado com a concorrência claro que você tem que fazer um trabalho pra você se destacar da concorrência mas não precisa ficar preocupado não tenha concorrência como sua inimiga não tenha concorrência como uma vilã que só quer destruir o seu lado aí não tenha concorrência como uma experiência combinado? tá bom? então agora eu vou virar a câmera meus amores e vou mostrar pra vocês o meu último dia de produção deste mês não quer dizer que eu vou parar de fazer porque pano de prato tem sido meu carro-chefe aqui no meu ateliê e com certeza vai ter mais aí tem comprinhas que eu nem abri ainda que quando eu abrir eu vou mostrar pra vocês de paninho de prato também tá? a saga de pano de prato aqui no canal não acabou não tá bom? então meus amores um beijão vou virar a câmera agora e vocês vão ver esses bicos lindos que eu fiz hoje do último dia bora lá deixa eu virar vamos ver as estampas olha só biquinho de duas carreiras super fácil de fazer múltiplo de três olha que bico lindo pra confeccionar esse aqui eu fiz no rosa com essa gorujinha linda aí o elefantinho eu escolhi aqui o amarelo vocês podem ver que tem bastante tom de amarelo aí nele tá vendo? tem bastante tom aqui no bico da mamadeira tem as florzinhas tem um sombreado de amarelo então eu coloquei esse amarelo ouro aqui a menininha sentada no banco da praça coloquei também este azul como vocês verem tem bastante tom de azul aqui poderia colocar o amarelo poderia colocar o laranja poderia colocar o vermelho também é uma estampa que dá pra usar diversas cores aí esse outro azul também que é um azul mais claro do elefantinho olha tem bastante tom de azul mas como eu poderia também usar aqui o laranja o amarelo o verde o vermelho também o pitanga também ficaria muito bonito também lembrando que todo o material que eu tenho usado aqui é linha de polipropileno a famosa linha de seda olha só esse mini guido hoje eu arrisquei coloquei um laranja eu sempre estou colocando preto nele e hoje eu coloquei um laranja eu coloquei preto eu acho que da outra produção também foi um verde né aí hoje eu coloquei o laranja olha como ficou também destacou também tem aqui os moranguinhos que está com cor de laranja aqui não está vermelho está vendo essa estampa aqui aí tem bastante tons assim mais clarinhos assim de laranja que eu coloquei aí eu também coloquei o preto e o preto eu coloquei na minha galinha olha só tem aqui essas notas musicais e o contorno dela também está bem no preto aí eu coloquei o preto também aqui está vendo e o nosso último que é o nosso cozinheiro eu coloquei aqui no vermelho olha que vermelho lindo que ficou ficou lindo não ficou aqui quem está fazendo esse bolo aqui aí tem bastante vermelho aqui está vendo eu poderia colocar vermelho poderia colocar azul poderia colocar amarelo poderia colocar um branco também os dois tons três tons de azul aqui ficaria muito bonito também então meus amores agora eu vou virar a câmera vou falar para vocês qual que eu gostei mais aí você vai falar para mim se você gostou mais do vermelho do preto do laranja do azul mais clarinho aí fala para mim qual o critério que você está usando que você está usando para escolher aí também se você está usando o critério da cor da estampa ou os dois juntos do azul mais escuro do amarelo amarelo ouro ou o rosa qual que você mais gostou agora eu vou virar a câmera e vou te falar qual que a Leila que gostou nesse último dia de produção bora lá vem comigo e aí gostaram dos bicos um mais lindo que o outro eu amei nossa amei demais essa produção até saudade mas como eu tenho outros projetos também não dá para eu continuar fazendo esse projeto também mas eu vou continuar fazendo aí e quem sabe eu não traga a produção da semana a produção de cada 15 dias eu vou trazendo a produção para vocês conforme eu vou dando conta aí do recado tá bom meus amores mas tem outros conteúdos aqui também no canal outros projetos também que virão aí no canal também agora vamos parar de conversar deixa eu mostrar para vocês o que eu mais gostei e o escolhido de hoje do meu último dia foi esse aqui da corujinha apesar que eu não sou muito chegada no rosa não sou tá quem me conhece sabe que eu não gosto muito de rosa mas hoje o escolhido foi ele olha eu amei esse biquinho amei esta estampa aqui também ficou muito linda olha só olha que bico lindo muito lindo né muito lindo mesmo 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 e não esquece de falar para mim qual que você mais gostou qual que você gostou do amarelo do azul claro do azul escuro do laranja do preto do vermelho fala aí para mim qual que você mais gostou aí e conta para mim como que foi esta saga destes 30 dias para você você crochetou bastante você fez pano de prato você fez tapete conta aí para mim se esta saga estes 30 dias de produção que eu trouxe para vocês te inspirou te ajudou falar para mim tá bom meus amores bate aquele papo deixa aquele comentário gostoso aí para mim que eu vou responder a todos vou ler a todos com muito amor carinho com atenção e respondo a todos tá bom olha foi um prazer Deus abençoe vocês você que me acompanhou pelo menos 10 vídeos pelo menos 5 pelo menos 1 está chegando hoje muito obrigada Deus abençoe vocês pela companhia que vocês me trouxeram aqui pela audiência muito obrigada tá bom fiquem com Deus receba meu carinho meu respeito e bora bora que o canal tem mais conteúdo aí vai ter aula de tapete vai ter aula de um monte de coisinha aí para vocês que eu estou preparando também então a produção aqui não para o trabalho aqui não para e eu sempre venho trazendo conteúdos aqui para vocês fiquem com Deus um grande beijo um forte abraço Deus abençoe vocês até o próximo vídeo tchau tchau pessoal